Olá pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vou fazer mais um daqueles vídeos de anúncio comentado, mais um lançamento BFS de uma carretilha abaixo de 140 gramas, essa tem 135 gramas, é uma carretilha da Kingdom, o nome dela é Micro Monster, bem parecida com a acura do vídeo anterior da Solo King, só que na Solo King fala lá que é 136 gramas e aqui a Kingdom está falando em 135 gramas, uma grama de diferença, o corpo praticamente o mesmo, bem ao estilo da BK2, da Black Knight 2, da Dark Wolf, da Tsurinoa, Dark Wolf Pro, né, da Tsurinoa, que também são esses corpos carretilhos bem compactos, para quem ainda não viu uma carretilha dessa, eu tenho alguns vídeos aqui no canal da BK2, é uma carretilha extremamente compacta, assim, o tamanho dela é pequeno, os carretéis são de 30 milímetros, o que ajuda muito para arremessar iscas leves, é o mesmo tamanho do carretel, assim, o diâmetro da Ligia e de várias carretilhas tops do mercado japonês, inclusive, essa é uma tendência, carretéis menores, menos inércia e mais facilidade de arremesso. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na BK2, na, oxi, olha lá, BK2 na cabeça, dá uma olhadinha aqui na Micro Monster, ela é oferecida também, como a acura, ela é oferecida em duas, duas relações de recolhimento, a 7.1 para 1 e a 8.1 para 1, o que é muito legal, já que as anteriores, tanto a Dark Wolf Pro como a BK2, eram oferecidas só numa velocidade 7.1 para 1. O que que essa carretilha tem de importante como atributo? Primeiro, o peso, o peso é realmente uma vantagem para quem gosta de pescar com iscas leves, é uma vantagem importante. Outra coisa que é interessante, o tamanho compacto e o fato de ter carretéis rasos e extremamente leves. Olha isso aqui, ó, está falando que pesa 7 gramas aqui o carretel, deve estar incluindo aqui os rolamentos. Detalhe que essas carretilhas têm apresentado micro rolamentos nos carretéis, e também no lado da tampa. E micro rolamento também é menos inércia, mais fácil para arremessar iscas leves. E isso é muito legal. O que não veio de informação na acura agora aparece aqui no site da Kingdom, aqui da Micro Monster. Dá para ver que ela fala dos dois rolamentos NMB, um é um 825ZZ e o outro que fica no carretel é um 830ZZ, ou dos NMB. Quem não sabe NMB, são rolamentos um pouco para simplificar, vai gente. São rolamentos melhores e são utilizados normalmente nessas carretilhas no carretel, tá? Para fazer o giro do carretel. Os outros rolamentos que não tem necessidade de alta rotação, são rolamentos comuns. E aqui mostra como é o freio. O freio é o convencional, com 8 imãs ao que parece. É um freio bem conhecido da gente, não é o estilo FTB da Shimano, especializado em BFS, né? Mas é um freio já testado, retestado. E para quem não sabe, muitas carretilhas usam esse tipo de freio. Freio magnético para iscas leves tem tudo a ver. Freio centrífico para iscas leves não é tão legal, porque faz o carretel ficar mais pesado. Quanto mais peso no carretel, mais inércia. E a gente busca justamente a diminuição de inércia. Por isso, os carretéis rasos, porque o carretel raso também cabe pouca linha. E menos linha no carretel, menos peso, menos inércia. Enfim, tudo isso é para facilitar o arremesso de iscas leves. No caso dessa carretilha, ela também é oferecida em duas opções. Você pode comprar com o carretel raso e mais fundinho, ou você pode comprar com o carretel raso. Acontece que aqui no carretel raso, na velocidade de 8.1 para 1, ao que parece, ela só é oferecida com um único carretel. E isso é uma desvantagem em relação à cura da Solo King. Na cura da Solo King, você pode comprar a 8.1 para 1 com os dois carretéis. O raso e o mais fundo. E aqui, no site, aparece somente esse carretel. E na velocidade, como eu te falei, na velocidade de 7.1 para 1, na relação de recolhimento de 7.1 para 1, aparecem aqui. A possibilidade de comprar com os dois carretéis. Isso, enfim, é uma coisa que ainda precisa ser mais vista, mas parece que é essa. Tanto é que o preço da 7.1 para 1 é maior do que o preço da 8.1 para 1. Isso é uma coisa assim, desagradável, né? Porque deveria poder comprar, a gente poderia comprar essa carretilha com os dois, as duas opções. E isso só na Solo King, a cura do vídeo anterior. Vamos dar uma olhadinha mais sobre essa carretilha, nas especificações, que eu acho que é importante. Ah, aqui tem um filminho muito legal. Eu não vou colocar ele aqui, porque vai tomar um tempo, mas eu vou deixar o link na descrição. Depois vocês olham. É muito legal esse filme. Tem uma música de impacto, tudo. Bem legal. Bom, o que eles falam a respeito dessa carretilha? O preço, lógico... O preço não. O peso, lógico, que é uma carretilha ultra leve, 135 gramas, que é realmente o principal atrativo dessa carretilha. e o carretilha fala das velocidades aqui, em relação de recolhimento. Fala que tem o carretilha raso. E vamos lá, o quadro de carbono, ou seja, ela é uma carretilha que tem o corpo dela em carbono para conseguir esse peso, 135 gramas, só sendo um corpo pequeno e em carbono. Está falando aqui ultra leve para facilitar. Engrenagem principal de residência. É a liga de alumínio. Dura alumínio na coroa. A gente vai ver isso mais para frente. Guia de linha cônico. Essa tem o guia de linha cônico. No filminho mostra bem a animação disso. É bem legal. Sistema de freio magnético com 30 posições. Aí você regula. Vai de 0 a 6, mas aí você vai clicando. Tem os intermediários da 30 posições, ou de 1 a 6, da 30 posições. Estrela tem o sisteminha de clique no ajuste aqui do drag. E na sintonia fina, está falando aqui, estrela com clique audível e micro botão de tensão. Enfim, ao que parece tem clique nos dois, tanto na estrela de drag como no ajuste fino. Sistema de som automático para mordida de peixe. É aquele aviso de tomada de linha. Aquele cliquezinho de molinete quando leva a linha. Já está ficando mais comum isso. Nas carretilhas. Antes a gente começava. Tinha só nas marinesportes. Aqui para a gente. Algumas marinesportes tinham esse sistema. E agora muitas carretilhas chinesas adotando isso. E realmente muita gente gosta. E esses são muito fáceis. Você não quer mais o barulhinho? É só se desmontar, tirar um pininho só. É a coisa mais simples do mundo. Inclusive, se você desmontar a carretilha, tem que tomar cuidado com o pininho que fica numa das arruelas. Aqui pressiona todo o sistema, porque agora ela é um sistema único. É uma arruela que tem um pininho. Antigamente tinha uma outra arruela que fazia um barulhinho. Mas agora é tudo num sistema só. E esse pininho, se cair, você perde. E é difícil achar, porque ele é minúsculo. É minúsculo. Então, se um dia for abrir essa carretilha, abrir num lugar bem... Numa toalha branca, sabe? Num lugar que dê para você ver realmente o que você está fazendo. Para não pular e aquilo lá escapar. Sistema de freio de carbono. O que confere com certeza... Não tem soquinhos na saída. O sistema de freio de carbono, acho que também já virou meio padrão nessas carretilhas melhores chinesas e em todas as carretilhas, né? Bom, a Shimano demorou para entrar com esse sistema de freio de carbono, mas entrou. São oito rolamentos, mais um rolamento de precisão. Não, acho que acredito que é mais um rolamento de antirreverso. E o carretel raso de alumínio... Bom, relações de recolhimento, que a gente já falou, 7.1 para 1 e 8.1 para 1. Drag de 4 quilos, gente. Drag em carretilha de BFS. Essas carretilhas mais delicadas. Não tentem testar se o drag vai para 4 quilos, tá? Se ele tiver 2,5 quilos, tá mais do que bom. É o tipo de coisa que a gente não se preocupa. É drag em carretilha BFS. Porque a gente vai estar usando... A gente usa linhas de 10, 8, 10, 15 libras no carretel raso. Então, se você ficar se preocupando com um drag muito forte... E também esses sistemas, eles são feitos para ser leves. Então, imagina uma coroa toda aliviada em alumínio. Mesmo que seja um bom duro-alumínio, se você forçar isso, isso pode quebrar. Pode amassar dente. Enfim, eles são feitos... É um equipamentinho feito para quem já tem alguma experiência ou para quem é bem cuidadoso. Enfim, vamos dar uma olhadinha agora em detalhes. Falando mais uma vez do peso. É uma carretilha muito bonita e muito compacta. Eu gostei, assim... Em termos de cor, eu gostei mais dessa carretilha do que da acura. Em termos de cor. Aqui mostra o corpo em carbono, né? Na verdade, o corpo... A cor dele não é... Ele é pintado. Então, você não vai ver um carbono assim, né? Aqui, mostrando o disco de ajuste de frio magnético. Clique. Também a estrela de drag. Mostrando a estrela de... Bom, tudo é em carbono nessa carretilha aqui, né? Ó, manivela em carbono. Não tem como ser outra coisa, porque senão não chega nesse peso. Só se fosse magnésio. Mas aí, além de ser muito mais caro, também mais... Eles não fazem, né? Fazem com carbono, já tem a tecnologia... Porque lá na China, é isso. Tem uma fábrica que faz, aí eles fazem um monte de OIM, e aí vão vendendo para as marcas. E aí, na escala, eles conseguem preços realmente muito diferenciados. Como é também na... Doio. A Doio faz a Leisure, depois faz a mesma carretilha, praticamente a mesma carretilha, que é vendida pela Lewis lá nos Estados Unidos, e a própria Liger deles lá da Doio, é o mesmo corpo, e aí eles vão fazendo os nomes... Enfim... Tem que ganhar escala para poder ter preço. Aqui, medidas do carretel. O diâmetro dessa parte até essa deve ser o 30 milímetros também, como é a maioria das carretilhas pequenas desses corpos aqui. Eles não iam fazer diferente. Aqui mostra o guia de fio cônico, que isso é muito legal. Lógico, o da BK2 é mais sofisticado. Ele é um guia cônico triangular, mais... A BK2 é uma carretilha diferenciada. Tem um freio específico para a BFS, mas não aceita outro carretel que não o BFS. E para muitas pessoas, um carretel BFS, muitas vezes, não é o suficiente. A pessoa quer uma carretilha dessas para colocar um pouco mais de linha ou colocar linhas mais grossas. E aí, ter a possibilidade de usar um carretel mais fundo ou ter a possibilidade de ter dois carretéis, como é o caso dessa e da Acura, realmente é uma vantagem. Aqui mostra o sistema de freio magnético, que a gente já mostrou convencional, oito imãs. Eu acredito que funcione bem. Eu não tenho ainda nenhum relato dessa carretilha. A gente não viu nenhuma. Eu sei que algumas já chegaram no Brasil, dessa daqui. Da Acura ainda não. Da Acura eu não fiquei sabendo de ninguém que já tenha comprado e tenha recebido a carretilha, porque é muito novo. E aqui vamos dar uma olhadinha na disposição dos rolamentos. Me parece que essa carretilha tem um rolamento a mais dentro do corpo do que a Acura. Na Acura a gente tinha sete rolamentos. A gente tinha dois para o pinhão, aqui também, dois para o pinhão, apoiando o pinhão de um lado do outro, dois para o carretel, então são aqueles dois NMB. Um aqui na base da coroa, e aqui no eixo da coroa, ou eixo da manivela, como vocês queiram falar, e mais dois aqui no sem fim. Sabe o paraspuso sem fim que faz a distribuição de linha? Então o eixo sem fim, o eixo sem fim que faz a distribuição de linha, aqui dois rolamentos. No caso da Acura, uma bucha e um rolamento. Aqui são dois rolamentos e o antirreverso. Então são dois aqui, mais dois, quatro, seis, oito rolamentos, mais um antirreverso. Não tem rolamento nas manivelas, tá, pessoal? Então, é como era a BK2 anteriormente, não tem dois rolamentos, não tem rolamento na BK2. Aqui, aqui está o grande problema, sabe? Isso daqui realmente me deixou um pouco chateado, porque você vê que na carretilha de 7.1 para 1, você tem a possibilidade de comprar com os dois carretéis. e na de 8.1 para 1, somente um carretel. Por que será que eles fizeram isso? Talvez porque o 8.1 para 1 é mais delicado e aí as pessoas colocam linha mais grossa e pode danificar a relação coroa-pinhão? Pode ser. Pode ser marketing também. Pode ser porque uma fez com dois carretéis, a outra não podia fazer. não dá para entender. Não dá para entender, mas o que... Enfim. É isso aí. É o que tem. E você vê que as cores aqui, o 7.1 para 1 é essa cor mais rosa e o 8.1 para 1 é uma cor azulada, mais para roxo, mais para azulado. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. A caixa, muito legal, o nome Micro Monster. Eu gostei muito, achei muito bonita a carretilha. É basicamente uma BK2, só que com freio convencional. como é a Acura, uma BK2 com freio convencional ou uma, se vocês quiserem falar, uma Dark Wolf Pro com freio convencional, porque tanto a Dark Wolf Pro como a BK2 tem o freio específico para a BFS. Eu vou deixar os quatro links, tanto dessa carretilha, que é o propósito desse vídeo, como da carretilha Solo King Acura. Deixa eu pegar aqui, eu achei inclusive um site que tem mais informação sobre ela. Vou voltar na Dark, não na Dark não, na Micro Monster. Olha o preço dela, com um único carretil é 394,66 e com dois carretéis na relação de recolhimento 7,1 para 1 é de 427,71. Já a Solo King Acura ela tem a possibilidade, opa, ela tem a possibilidade com um carretil é 440, com dois carretéis na velocidade de 7,1 para 1 é 472, daí 8,1 para 1 com um único carretil, 440 e com dois carretéis. Então você vê que ela é mais cara do que a anterior da Kingdom. Mas tem essa possibilidade aqui de dois carretéis nessa velocidade. Esse site dela mostra algumas coisas a mais que eu só encontrei depois. Tá? Eu só encontrei depois esse site. E aí já tinha gravado o vídeo anterior, mas aqui tem muito mais informação. Então vai estar no link da descrição justamente algumas das informações que a gente não tinha visto. mas aqui mostra que é um guiafio cônico também na cura, coisa que não tínhamos certeza no vídeo anterior, porque o site que a gente tinha achado era outro. Vou deixar também o link da BK2, que na minha opinião ainda é a carretilha, que apesar de não ser para iniciantes, ela é uma carretilha um pouquinho arredia, ela tem um sisteminha de freio muito diferenciado, faz com que... E outra, ela vem também com... Ao invés de NMB, ela vem com um rolamentinho cerâmicos aqui. E ela não é assim um preço tão caro se for comparado com a Solo King. Você vê que a Solo King lá com um único carretel está R$440,00. Está mais caro que essa. Mas também é lançamento, né? Essa não é mais lançamento. Enfim, é uma carretilha muito boa para iscas leves, arremessa muito, só que é bem melindrosinha. É uma carretilha espertinha. Se a pessoa não tem... Como é que eu posso dizer? Iniciante, não compra essa carretilha. É isso que eu quero dizer. A outra, eu não posso falar nada, porque é freio magnético ainda convencional. Então, pode ser que iniciantes até se dêem bem. essa tende a arremessar iscas leves melhor do que todas as outras. E a Tsurinoia, que é uma Black Wolf só que vem com rolamentos MMB no lugar dos cerâmicos. É um pouco mais barata também. 392 contra 431. Isso é mais por conta mesmo dos rolamentos cerâmicos, porque a carretilha tem o mesmo sistema de freio, tem basicamente tudo igual. Ah, aqui o frete é 28 reais, deixa eu ver quanto que é o frete nessa. Frete grátis. Então, praticamente elas por elas, né? Não, ainda fica mais barata a Tsurinoia. Das carretilhas, qual que é a mais barata? Vamos ver aqui. 394 com freio convencional e um carretel e um carretel de Tsurinoia 392. Deixa eu ver aqui se tem frete grátis. A mais barata que tem é a Kingdom essa de 8.1 para 1, que é uma vantagem em relação a Tsurinoia, que é 7.1 para 1. Oh, meu Deus. 7.1 para 1. com um único carretel, só que em compensação você ganha na velocidade, mas perde no freio, que esse aqui é o freio tipo esse FTB, deixa eu ver se mostra aqui. Não mostra, mas é o freio FTB da Shimano, quer dizer, inspirado nesse freio FTB da Shimano, porque o FTB ele é mais acertado, né pessoal? Bom, então a mais barata de todas é essa daqui, 29466, você ganha em relação de recolhimento, mas perde por não ter um freio magnético específico para iscas leves e talvez isso não seja nenhuma perda, já que nesse caso o freio pode ser um pouco mais eficiente, um pouco mais forte e aí a carretilha não vai ficar tão rápida, tão solta, mas pode ser utilizada por iniciantes, eu não sei, nunca testei essa carretilha, eu ainda não sei se eu vou pegar a carretilha Solo King a cura para testar, que é essa aqui, a 8.1 para 1 que vem com 2 carretéis, que para mim é a compra mais interessante, ah, é 72 reais a mais, quase 80 reais a mais, mas você vem com carretil fundo na velocidade de 8.1 para 1, poxa, ou 37, 37, quanto que é aquela lá com 2 carretéis, deixa eu ver, essa aqui com 2 carretéis, dá 427 contra 472, é uns 40 reais aproximadamente de diferença, mas aqui você tem tudo e na velocidade 8.1 para 1, então é uma vantagem, e o acabamento dessas carretilhas devem ser muito parecidos, normalmente a carretilha da Solo King tem um acabamento muito, era muito diferenciado, agora com a fábrica sendo a mesma fábrica, então acredito que os acabamentos vão ser muito parecidos, bom, links na descrição, espero que tenham gostado de mais esse vídeo, se gostaram deixe um like, se inscreva no canal, e ainda não sei qual delas eu vou pegar para testar, vou pensar, e tudo de bom, ótimas pescarias, e até o próximo vídeo, abraço pessoal. tchau, e aí Obrigado.